Aí galera, estamos preparados, uma coisa interessante que eu vi nessa M2 também O bicho é enjoado viu? Aqui ó Modo de KW, moreover KW Tem 3 níveis 3 níveis Aí ó, o modo vermelho e o modo pista E olha como a gente está aqui agora, banco de poncha, cinto e quatro pontas Daquele jeito Vamos dar uma lesão E aí A CIDADE NO BRASIL E aí galera, deu um i2 agora, deu um slickzão, o que faz de curva esse carro é um absurdo, vou colocar um tração traseira, mas você vê que aqui na pista dizem, olha Os cantos abraçam não tá escrito também, viu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapaz, negócio freia também viu A CIDADE NO BRASIL 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 Já volvemos o sódio agora E aí galera, andando de M2 agora Nosso irmão aí, tô deixando o Instagram dele aqui, segue lá que o bicho é bravo Roda de KW Mano, impressionante que ela tem que ser em 2, tá fazendo de curva Porque ela freia E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.